e fala galerinha que tá falando aqui o gutão galera hoje eu vou estar trazendo um vídeo para vocês show de bola tá tá galera equipe pensa e montar um canal que falar não sei como é que eu vou montar o canal não tem um código de apoiador eu vou dar uma dica para vocês eu fiz um mapa tá eu e a galera do casal gamer pensando em vocês aí tá aqui não tem código de apoiador às vezes quer fazer uma live no criativo não tem tá bom rapaziada eu vou ensinar vocês como entrar no meu mapa tá bom rapaziadinha vamos lá então rapaziadinha vocês vão vir aqui no criativo vão apertar o quadrado tá vendo ali em cima código da ilha vocês vão vir ali ó eles vão colocar esse código aqui ó 6928 tá bom 5693 tá bom e vamos colocar também 8717 tá apertou voltou aqui vai aparecer meu mapa de halloween vocês vão apertar jogar tá e vão dar pronto dá pronto aí josex rapaziada esse mapa é pra rapaziada que quer fazer um outfit é tema de halloween tá espero que vocês gostem fizemos com todo carinho pra vocês tiver alguma falha pode deixar nos comentários água então faz um mapa pra mim não é nesse tema aqui pra mim nós vamos tentar fazer pra vocês aí sempre vão estar fazendo mapa pensando em vocês aí que precisam de mapa tá com temas diferentes tema de natal tema de halloween tema de páscoa tá bom rapaziada então vou mostrar o mapa pra vocês vou mostrar onde fica a arma o botão não vai sair do lugar vai ficar no mesmo lugar sempre esse mapa é pra vocês tá então vamos lá tá vendo o mapa aqui eu vou mostrar enquanto tá carregando aqui tem 80 segundos para mostrar esse mapa tá bem bonito rapaziada os fantasminhas aqui ó os morcegos ficou topzão aqui tá antes galerinha quero pedir um favorzão pra vocês aqui ó vim aqui nesse pedestal aqui apertar o quadrado e o quadrado de novo aqui ou o botão do console de vocês não sei se é pc ou xbox vai tá me ajudando demais tá a galera pode compartilhar esse vídeo aí passar pros amigos que querem brincar tá num mapa show de bola tá aqui tem umas tombas aqui pra deixar bem horripilante aqui ó tem a rapaziada que trola tem o killer o anaconda o riga o risa girafa o sintonia o saci tem galerinha que trola tem o chefe deles ali tem os ursinhos aqui o diabólico que dá até medo de ficar olhando esses ursinhos com esses olhos vermelhos aqui tem aqui rapaziada aqui tem as aranhinhas tá bom tem os morcegos tem os fantasmas lá no alto ficou muito bem legal rapaziada tá eu vou mostrar pra vocês as etapas tá que tá carregando aqui como vocês podem fazer aqui é o futuro da galera que trola lá tudo preso lá no fundo os webboi lá tá bom rapaziadinha vou mostrar pra vocês o fr toque também ó já outro troque foi pro saco tá bom vamos mostrar pra vocês aqui rapaziadinha aonde fica as etapas que eu faço de elo in se vocês quiserem fazer ou fazer diferente tá bom vamos lá rapaziadinha ó vou mostrar pra vocês aí aonde fica aqui pra vocês aqui tá ó primeira coisa vamos lá rapaziadinha aqui a arma sempre vai ficar aqui tá vocês vão entrar aqui vão entrar aqui já vai ter aqui ó armas tá bom vai tá tudo aqui p 90 eles vão pegar aqui vai pegar sky aqui vai voltar aqui tem os baús aqui ó que tem um sorvetinho aqui tá bom rapaziadinha vocês vão voltar aqui voltou vamos lá quais são as etapas primeiro galera eu faço assim tá vocês podem fazer diferente eu peço pra rapaziada ficar em pé aqui tá bom em cima da da coluna aqui pra gente ver se tá com a picareta ou com a capinha igual eu não deixo usar nada do mesmo combo na minha live vocês podem fazer o que vocês quiserem tá galerinha a segunda etapa que eu faço vamos lá rapaziada vem aqui mostrar o glider tá bom rapaziada os fantasmas lá no alto ó mostrou o glider tá pode mostrar aqui ó show de bola tá bom vocês vêm aqui rapaziadinha aqui vocês vão entrar aqui pra mostrar a camuflagem de vocês aqui ó vão apertar o quadrado tá vão entrar aqui ó pra mostrar a camuflagem de vocês eu já perderia porque eu tô com a camuflagem rara eu acho muito legal essa camuflagem tá tem os carrinhos aqui tá o mapa é pequeno mas é muito legal rapaziada vão apertar aqui pra sair de novo tá aí a rapaziada aí depois que nós fizemos essas etapas nós fazemos aqui escolher uma melhor skin aqui tá e eliminamos e assim que funciona tá espero que vocês tenham gostado do vídeo tá galerinha se tiver alguma coisa pra mudar no vídeo deixe nos comentários compartilhe esse vídeo deixe o likezão aí espero que vocês tenham gostado do canal fazemos live todos os dias no youtube das 10 da manhã as quatro horas da tarde tá bom de outfit dando presente tá bom rapaziadinha vocês vão me ajudar muito vindo aqui apertando o quadrado e quadrado o botão do console de vocês aí tá bom galerinha espero que vocês tenham gostado do vídeo josex já tá sempre me ajudando nas lives tá o golden os meninos aí sempre estão fazendo o melhor pra vocês aí tá aí eu vou tá trazendo deixa nos comentários com o próximo estilo de mapa que vocês querem que eu faço de ano novo de halloween de halloween já fiz né de páscoa tá de carnaval e pode escolher aí que nós vamos tentar fazer um mapa mais legal pra vocês aí tá bom galerinha fica com Deus todo mundo o beijo no coração de vocês vamos nessa rapaziadinha e não esquecem deixa o likezão meus manos fui